Com as imagens finalizadas e protegidas, começamos o último Diário de Bordo. Missão cumpridíssima, graças a Deus tudo correu bem, deu tudo certo, não teve desperdício de material, consegui me superar tanto na qualidade do trabalho que consegui fazer com relação à anatomia do rosto, consegui me superar com relação à execução das mãos, porque foi algo novo, porque ao invés do bloco inteiro eu pedi peças e a partir dessas peças eu montei as mãos, então foi assim, um grande desafio, mas ao mesmo tempo uma grande conquista, uma grande evolução e eu estou muito satisfeito com isso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, aconteceu, não era inevitável porque tem um ano essa colagem e aconteceu que a cola ressecou com o tempo e até que durou bastante com o manuseio que já teve na instalação, desinstalação e agora a gente também manuseou. a solução é fácil, colar de novo, vamos em frente. E aí E aí E aí